Vai, mosconildo. Fazendo umas moscazinhas, né, safada? Hoje eu vou dar 40 e 10. Porra, véi. É o que, meu irmão? Tá filmando aí? Tá filmando? A gente tá lasqueira no caminho da feira. Se o meu marido ver esse vídeo, a gente tá lasqueira. Tu fala teu marido e minha mulher, sei lá, fi. Ela arranca a minha bundonil. Pede pra ele apagar aí, vai. Fala, meu nobre. Meu irmão. Na moral, véi. Não apaga... Não poste esse vídeo, não? Pra não complicar minha vida e a dela. Não vou lhe ameaçar, porque o pai de você... Sou nada, mãe. Não poste, não, véi. Eu sou casado, pô. Engana a mãe dos outros, rapaz. Eu vou lhe dar o seu. Juninho, você vai aprender a me respeitar agora, seu filho de rapariga. E se correr, pior que a lapada vai ser mais convontada. Ô, mamãe. É tipozinho. Ele falou bem assim, sua mãe é macaca. Eu falei, sua mãe é uma gorila. Chamei de outra espé... Você sabe que não pode chamar os animais aqui de outra espécie que reta. Você fala um negócio desse aí, não pode. Desculpa, mamãe. Depois ele me xinga, você não pode falar nada. Vai tomar cipuada por cima das co... Eu vou recorrer, meu... De nada, mãe. Eu vou recorrer, eu lhe pego, seu co... Qual é a graça disso? Não. Me diga qual é a graça pra me rir também, junto com você. Você tá ca... E cadê a graça? Deixa eu ver a graça. Ah, a graça tá correndo pela porta. Depois quando ela chega, eu dou risada. Enxabeça da pão, xa... Mas é por isso que tu toma a gaia, Márcia. Cara, essa tua infantilidade aí, ó. Oxô, xô, xô, xô. Você é doido? Não entendi, parceiro. Tu tá que nem aqueles cachorros ficando no meio da rua, um cheirando a broca do furo do outro, hein? Seu cachorro não, pô. Eu não gosto dessa tradição, não. Isso pra mim é... É boiolagem, pô. Não faça mais isso, não, pra não seimar com a sua cama, pô. Pequentes cachorros se conhecem assim, pô. Um cheirando a broca do furo do outro. Pronto, você falou um ponto crucial. Vocês cachorros. Sou gato nido. Do brabo. Na próxima vez que você fizer isso, eu vou dar uma volta na sua cama. Só queria conhecer ele. Vai conhecer outro. Opa, aí. Eu ontem tive... Cheguei! Cheguei para te levar comigo! Venha. Ô, gordinho, tá fazendo o que em pé? Eu tô olhando bem pra cara desse cara aqui que queria me matar. Ah! É o que, montaninho? Era pra você estar na casa do pé junto agora, não é? Tá repreendido, tenho muito a viver. Ele só deu uma erradinha, mas não vai errar mais. Tava tudo escrito no livro. Ele erra, bate na cabeça e eu levo. Agora fica mudando esses negócios aí, deviar de balde. Vou ficar aqui esperando, vai que erra, né? Tudo bem, amigão? Você fechou a janela? Se previniu, né? Mas eu quero saber se você trabalha em casa. Se você não vai sair de casa e vai ficar o tempo todo de casa, você tem que sair pra buscar uma água. Buscar uma feira. E a gente, a pessoa que esqueceu, ah, somos irracionais, vamos deixar pra lá. Deixar pra lá? Você não pede por esperar, meu amigo? Se lascou. Você perdeu o que aqui, meu amigo? Deixa eu desembolar meu negócio, pô. Ficar me atrapalhando, faz pra lá. Ai, eu tô ficando constrangida. Eu acho que não quero mais. O quê? Opa, aí, velho. Eu tava quase na preliminares, quase... Deixa eu botar meu boneco, ah? Deixa eu botar meu boneco, ah? E tu vai e chega com essa cara de atalho filmando, e se planou na sua relação. Sendo que ela é ex do meu amigo, aí já vai dar merda, pô. Se afasta daqui, velho. Agora vai ser ligeirinho. Você vai me emprestar, eu vou ali e volto. E você me devol... Devolvo, eu devolvo. Peraí que... Deixa eu ver se dá de mim. Peraí, olha, dá certinho. Não, pô. Você me empresta aqui ligeiro, porque, tipo assim, Eu vou sair hoje com o Macaco Nilda. Aí já acertei com ela hoje. Eu vou trajado. Hoje vai ser um jantar, uma luz de vela. Peguei um vestido daquele brilhante. Chanel pra ela. Aí já vou na beca. Não tem na calça, não. Aí um sapatinho social. Só serve social, senão uma calçadinha serve. Na moral. Só pra conquistar o coração dela. Pode tirar a mão. Quer, né? Sabe que você não vai me dar, só fica oferecendo, não me dá, mas tudo bem. Tipo assim, tem um ditado que fala bem assim. Tudo que vai, volta. Isso que você tava fazendo pra mim, amanhã, quando eu crescer, posso fazer pra você. Aí quando eu comprar minhas coisas, tu vem com a cara assim. O que é isso? Isso. Viu? Tira o olho. Aí eu vou falar bem assim. Quer? Aí tem um ditado que fala. Quero. Eu falei. Quer? Tirar o oi. I'm begging. Begging. Você sabia com esse tapinha que você bateu na minha cara aí? Se eu falar bem assim. Ai. O Ibama vem lhe buscar. Acho que eu acho que nada a ver, rapaz. Eu tô encoxando teu rosto aí pra tirar o negócio. Ah, você não sabe não a nova defesa? Ah, os gatos ainda estão com defesa agora, meu amigo. Se você bater na gente, é prisão na certa. Ou até se não bater, é só a gente falar. Ai. Daqui pra tu explicar que 19 não é 20. Tu já tá no chilindrome. Ó que laço do passarinheiro é mesmo. Ai. Ó que laço.